Eu tô muito feliz, hoje é dia de acampamento! A minha mãe foi acampar e me esqueceu em casa! Mas eu não sei porquê, eu tô sentindo que eu esqueci de alguma coisa. Eu não acredito que a minha mãe me esqueceu, e pra ajudar, meu celular não tá funcionando pra ligar pra ela! Ah, já sei, eu esqueci do meu corrinho! Ah não, ele tá aqui comigo! Por favor, galerinha, vocês conseguem avisar a minha mãe que ela me esqueceu aqui em casa? Será que alguém aí sabe me dizer o que foi que eu esqueci? Socorro, galerinha, tá ficando de noite, eu tô começando a ficar com medo! Mas o que será que eu esqueci? Se o Alec estivesse aqui, ele ia me ajudar... Ah não, galerinha, o Alec! A minha mãe me esqueceu, eu fui abandonado! E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Alec! E eu sou a Lau! Bem-vindos ao canal Alec Go! Hoje vamos ir pro acampamento do tio Bruno! Tomara que seja legal, super legal! Mas antes, se inscreve aí no canal! Ativa o serenho! E agora bora... Pro jogo! E aí, Alec, por que tem um policial com o tio Bruno? Opa! Tem alguma coisa errada! Essas crianças acham que vieram acampar pra se divertir! Não vai ser fácil assim! Ai, agora eu tô com medo! Calma, Alec, vai dar tudo certo! E a galerinha vai deixar o like aí pra ajudar a gente a escapar do tio Bruno, né galerinha? Sim! E do policial malado também! Vocês mal podem esperar! Ninguém vai deixar o like, não! Vamos, galerinha! Deixa o like, sim! Vocês sempre ajudam a gente! O Alec e a Lau vão ficar presos para sempre neste acampamento! Contamos com o seu like, hein? Então agora, mãe! Coragem! Coragem, né? Deixa o like! Um, dois, três... Jogar! Uou! Estamos... Olha quem tá ali! O tio Bruno! Estamos no ônibus do acampamento, Alec! Dessa vez eu não te esqueci! Você vai junto! O quê? Ai! É um acampamento! Alô! Mano, você atropelou! Atropelou, gente! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato! Mas a gente não tava dentro do ônibus? O que que tá acontecendo? Não sei! Tem vários inscritos aqui com a gente, até o pai, Alec! Todo mundo preparados para sair daqui! É claro! Alec, tem um pé de cabra nas cabanas! Você tem que achar um pé de cabra, Alec! Cadê? Dentro da cabana, pode salvar! Alguém tá vendo um pé de cabra? Achou! E o que que a gente faz com esse pé de cabra? Tô escrito barra de corvo! Ah, não é um pé de cabra? É uma barra de corvo, galera! O que que é corvo? Corvo? Aquele pássaro preto! Bah! Quebra a cerca agora, pra gente escapar daqui, né? Acabamos de chegar e já vamos escapar! O cara é profissional! É! Mano, eu precisava, era só fazer isso! Fazer o quê? Ah, tá bom! Tá bom! Precisava, né? Olha o Cris aqui! Olha a cara do Cris, gente! Opa! E com a nossa camisetinha! Isso! Bora, galera! Bora! Ah, não, Alec! Ácido! Acidente! Acidoso! Pra passar? Pegue caixas e coloque na água! Que massa! A gente nunca teve que fazer isso num jogo, né? Não! Nunca! Que legal! Eu adoro desafios novos! Empolgante! Olha, amanhã é assim! Como pegar? Não dá, né? Não dá! Pegar! Não dá! Tem que ficar pegando novas! Preguiça! Pra passar por tudo, será? Uhum! Vai ser difícil! Não! Aquela tá aqui! Ah! Naquela lá tem folhinhas! A gente pode pisar em cima! Aí! Pule as caixinhas! Não caia no ácido acidente acidoso! E vamos! Ali! Olha só! Ah! Pule nos... Nenúfares! Não sei o que é isso! Mas eu vi que elas se mexem e a gente podia ter caído! É! Vá para a banheira! Vá para o tubo! Morri! Tá aqui! Não! Não vai não, Alic! Perigoso! Não é melhor ir por ali? É aqui! Tem uma casinha verde! Ah! Uhul! E o pai? Cadê todo mundo? O Octávio tá aqui tão... Uou! É o Jumbo Josh! O Jumbo Josh tá fazendo o que aqui? Ah, Alic! Você já sabe que você vai pegar essa chave e o que vai acontecer? Ele vai... Que susto! Não deu nem tempo! Galera, o que o Jumbo Josh tá fazendo aqui? O Jumbo Josh do Paraguai! Só porque a gente disse! Parece mesmo o Jumbo Josh do Paraguai, galerinha! Ah! Por que não deixa a gente pegar a chave? Eu acho que a gente não deve pegar a chave, Alic! Ah! Agora eu entendi! Tenta ir pro outro lado! Tem dois lados daqui, ó! Viu? Ah! A gente não deveria pegar a chave dele mesmo! Não sei por quê, né? Por que tem uma chave lá e a gente não pode pegar? Isso não faz o menor sentido! Vá para a casa da árvore! Que legal! Vocês gostam de casa na árvore? Gente, qual... Ah! O tio... Ah, meu Deus! O tio Bruno tá dentro da casa! E apertou uma alavanca! Ah! A gente caiu! Escolha a porta certa! Galerinha, para tudo! Que porta vocês acham que é a certa? Olha só! Azul! Azul! Não, calma! Calma! Verde é Tim! Azul é Alic! Vermelho a gente finge que é a rosa ou Lau! Comenta aí! Tim, Alic ou Lau? Qual porta a gente deve ir? É... Alic! Ah, isso vai dar ruim! O Zé do Picadinho! Oh! Entra... Oh! É a sua, é a sua... É a minha porta, galera! Ah! Ah! Quem aí escreveu que era para entrar na porta da Lau? Ah! Cuidado! Tá escrito ali, cuidado! Porque tem gosma verde no chão! Passe pela água verde! Sei que isso é água verde! Aham! Olha quem tá lá na frente! Ah, não! Ai, ai, ai! A gente tá indo a caminho da nossa morte, galera! Eu só queria tampar em paz! Preciso treinar parkour! Também precisamos, Enzo! Também precisamos! É verdade! E aí? Ô, Cris! Você me empurrou! Alguém me empurrou! Acho que a gente tá pisando em algum lugar que não devia! É aqui! Não! Oxi! Como que passa por aqui, galera? Como que passa por aqui? Assim! Pulando! É óbvio! Pula coelhinho! Pula canguru! Pula três sapinhos! Canguru, coelho e sapo! Quem que pula melhor? Não adianta correr ali que tem que ser com calma! Exatamente! O que eu te falo o tempo inteiro, né? Vai com calma! Aham! Olha! Peraí! A gente vai passar por essas barras? E aí? Ele vai pegar a gente? Não, não, aí não! Como que a gente vai passar? Vem pro... Ah, tem ventilação! É claro! Claro, claro, claro! Ai, ai, ai! É agora que a gente vai ter que fugir? Encontre a chave e corra para a porta vermelha de novo! Encontre a chave, Alec! Encontre a chave logo, Alec! Antes que ele te pegue, ele tá muito perto! Ah, galera, ele vai tacar esse negócio no nosso... Ah! Ele tá indo embora! Ele não quer pegar a gente! Por que isso? O que é isso? Ele cortou o caminho! É, só porque a gente ia por lá, ele foi! Foi, foi, foi! Alec, você viu que tem flechas no chão? Ah, ah! Eu acho que a gente tem que seguir as flechas, entendeu? Agora eu entendi! Entendeu? A chave deve estar no caminho... No caminho dessas flechas! E o tio Bruno tá pertinho da gente! Galera! Sai, tio Bruno! Nossa! Sai, tio Bruno! Sai, tio Bruno! Pula com o Alec! Pega a chave, você pegou? Pula com o Alec! Foi, gente! Sobe, sobe, Alec! Sobe! Pega a chave e sai correndo! Chavinha na mão? A chave tá na mão? É claro! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Uh, foi por muito pouco! Uh, foi por muito pouco! Ah, mais flechas! Ninguém mais tá aqui! Todo mundo conseguiu escapar do tio Bruno! Menos a gente! Galera, o labirinto aqui! Conseguimos achar! Cris, corra pela sua vida que o tio Bruno tá vindo! Eu vi ele! Tá bom! Ele? A gente? Você viu a gente? Não me diga! Se precisar de ajuda, me chama! Beleza, Octávio! O Alec sempre precisa de ajuda, né? É! Pule nos barris amarelos! O que será que tem dentro desses barris, Alec? É pedaço! Meu Deus do céu! Eu não gosto disso! Esses jogos estão muito perigosos! Eu só achei que a gente ia acampar num lugar tão bonito! Achou errado? E tem lava! E serras elétricas! Isso não é nada! Isso é o bichão mesmo, hein doido! É uma serra? Não! Eu disse que isso não é nada! Um parquinho! Quaseceu! Cuidado com as serras, ó! Elas têm dentes afiados! Dente? Dente, ó! Você tá vendo? Não! Espinhos? Dentes? Escale as escadas! Isso é divertido, né? Pelo menos uma coisa divertida nessa... Uuuuh! Foi por muito pouco! Aqui tem coragem! As escadas... Meu Deus, mas... Tanta escada assim também não é legal! Vamos lá! Ah! O Octávio conseguiu pular de uma pra outra! O cara é profissional! Tenta! Vai, pera! Até a escada o Alic tem que subir pulando! Para de pular, Alic! Vai com bastante calma! Imagina cair na lava virar... Eu caí! Alic, gol assadinho! Eu virei! Isso não é gostoso, não é legal! Ninguém quer comer um Alic assadinho! Ninguém! Vamos lá, Alic! Dá todo mundo lá na frente! Não acredito! Tem que escolher o certo! Agora eu saquei! Ah, meu Deus do céu! Eu tenho um segredo pra isso! Que tipo de segredo? Olha, mãe! Tá vendo que a câmera não atravessa, né? Aham! E nessa, atravessa! Sério? Então esse é o certo! Eu não entendi o que ele falou! Galera, vocês sabiam desse hack? Olha! Vamos ver se vai dar certo de novo! Uma vez é sorte, né? Esse não é! Então esse é! Nossa! Então tá, né? Agora eu quero ver o resto da fase! É lava e radiação agora! Passa pela lava! Lava, lava, lava! Lava em cubinho, gente! Lava em cubinho! Meu Deus do céu! É ácido acidado, acidoso! Muito gosmento! E o que é aquilo ali na frente? Parece um monte de boca de fogão! É minas! Não precisa demonstrar que a gente vai explodir se pisar em cima, tá bom? Tá! Olha lá! Viu como é legal? Cadê os inscritos? Cadê? Todo mundo nos abandonou! Será que o tio Bruno pegou eles, Alex? Hã? Alguém tá sabendo? Passe pelos dardos! Dardos? É fácil! É fá? Ai! Espera o dardo passar daí! Você vai... Ah, você tá da frente do dardo! Ai, meu amigo! Tem todo... Ah, Alex, você vai ter que pegar... E sai correndo! Sai correndo! Sai correndo! Sai correndo! Ah! Tá certo! Ah, não! Ah, não! Que lugar é esse? Que acampamento mortífero é esse? Você achou que era só passar correndo também? Olha, as serras não param de vir! Você tem que parar ali no meio! No meio! Aí, no meio! Calma, calma! Calma! Vai lá! Vai! Aí, deu tudo certo! Tchau, serras elétricas! Eu não vou... Mãe, cadê nossos inscritos? Eu acho que estão lá embaixo! Sai rolando! Capotando! Capotando! Essa parte é divertida! Ui! Pai, você tá bem? Morri! Não! Acorda, pai! Acorda, pai! Eu quero dormir! Olha aqui! O que a gente vai fazer? Ufa! Conseguimos trazer o pai de volta à vida! Mas ele não tá muito bem, não! Acho que ele ficou tantinho! Interagir! Interagir! Quem que tá aqui dentro? Ninguém! Opa! Ô! Olha aqui! Tá falando pra gente encontrar uma chave e libertar o policial! Mas o policial não é malvado? É! A gente vai libertar ele pra ele pegar a gente? Boa pergunta! Ah! Ai, meu Deus! O que que é isso? O que que é isso? Ele libertou! É! Tá bom! Ele só foi embora? É! Mas ele libertou a gente! Isso foi muito estranho! É verdade! Certeza que ele tá de armação com o tio Bruno, Alic! É! Vai ter uma cilada, uma armadilha, logo, logo! Vai, vai, vai! Olha aqui! Sai ler seus mortais! Mãe, muito fácil! Que fácil! Gente! Que... Ah! Que diferente! Que... Que diferente! Passe pelas bolas que caem! Parece um monte de ovo! Eca! Ai! Ele fez isso! Não deixa esses ovos fedorentos caírem na sua cabeça, Alic! Bola! Você vai ter que tomar banho uma semana! Não é bola! Certeza? Pule! E nade, Alic! É pra você nadar no ácido acidente, acidoso! Prende o nariz, Alic! Que se isso entrar nos seus pulmões... Vai virar uma gosma, gosmenta, pegajosa! Prende! Tô prendendo! Galera, prende a respiração aí também! Aí é a nossa boca! Oh! A gente comeu! E pra onde que a gente tá indo? Tem armadilhas até debaixo da água! Ah, meu Deus! Espremeu a gente! O que que é? O Alic é maluco! Sai daí, Alic! Eu gosto! Não, não pode! Ainda bem que não matou a gente, né? Ufa! Ah, agora tem que passar pelo meio! É muito apertado aqui! Ah, Alic! Ai! Não faz isso! Flecha amarelinha para cima! Vamos sair logo dessa piscina fedorenta! Que nojo! Alguém precisa vir limpar essa piscina, entendeu? É verdade! Que caminho você deve seguir? Olha só! Olha lá! Olha só o caminho! Das flechas! Olha o tanto de flecha no caminho! É pra você não perder o caminho, entendeu? Olha lá! Sala A8! Ah, Alic! Tinha uma sala lá em cima! Você só se jogou! Isso não vale! Vamos levar choque nesse lugar! Ai, ai, ai! O que tem depois dessa ventilação? É, bora! Mais, mais, mais capote! Passe pela ventilação! Eu achei que isso era vórmido porque tinha cheio de milho, mas era balde! Você achou que os baldes eram milhos? Deixa emoji de milho aí pro Alic, porque eu acho que ele tá com fome! Eu amo! A ventilação não deixa a gente ir? Não! Tá puxando a gente pra trás? Tá! Roblox tóxico! É tóxico isso, Alic! Como assim Roblox tóxico? Tá escrito na parede! Passe pela lava! Mãe, você caiu no velhino! Eu não caí em nada! Pô, que o streamer é chique! Uhum! Sim! Se pisa em cima e ele... Cuidado que é esse que cai, não é? Não! É esse que cai! É! Esse também! Esse também! Esse também! Ai, meu Deus! Ainda bem que não vai até o fundo! É só um pouquinho! Ufa! Tamo chegando! Bombas? Bombas! Isso são bombas? Aham! Elas não vão explodir? Não! Tem certeza? Não! Eba! Não vai explodir! Será? Eu tô com medo, galera! Mas isso, essas bolas, se você bater já era! Vira picadinho na hora! Não tem escapatória! Vai, Alic! Ele tá voando? Alguém tá voando? É o Homem-Aranha! Você viu o Homem-Aranha lá na frente? O Homem-Aranha, galera! Homem-Aranha! Vem ajudar a gente aqui! Ajude seu vizinho! E quem disse que isso é problema meu? Nossa! Olha o perigo, galera! Olha que perigoso essa fase! Muito bem, Alic! Você conseguiu! Agora é só passar por essa passarela! Por esses bloquinhos que desaparecem! Bloquinhos fantasminhas! Dá pra ver quando vai desaparecer? Será? Não sei! Ó, não, não dá! Ai, meu Deus! Eu tô nervosa! Vai, pula! Deu certo! Ferramentas agora! Será que isso desaparece também? Não! Vai com cuidado, Alic! Porque pelo menos elas não desaparecem! Elas só tão girando e girando, ó! Você tá muito perto! Não era o Homem-Aranha! Não era o Homem-Aranha! Era o Homem-Bicho-Papão, né? Mãe, já do dor! Ah, tá! Agora eu entendi! Lasers? Mais lasers? Por que não, né? Quanto mais laser, melhor! Não sei pra quem! É o Portal da Escuridão! Um, dois, três! Que tecnologia, né? O pai ficou ali! Pai, vem! Ai, é um túnel escuro! Eu tenho medo de túneis escuros! Não tem fim! Ah, tá chegando o fim! Alic, tô vendo a luz no fim do túnel! E... Ah! Carte! Curtiu o Bruno! E um, dois, três! A gente precisa vencer essa corrida! Vai começar agora! Começou! Começou! Passa nos negócios rapidinhos! Parece um Mario Kart! Eu adoro! Uou! Quem já foi ver Mario aí no cinema? O tio Bruno tá devagar! Então você tem chance! Por que você tá tremendo tanto, Ari? Que eu sou mão tremendo ali? Que isso? Ganhamos! Ah, gente! Ganhei! Tô aberto no meu olho! Porra, acidente! Agora a gente precisa ir para a casa! É a casa na árvore! Ai, casa na árvore é tão legal! Bang! Passeio, galera! A gente tá voltando pro acampamento! Eu queria ir embora! Vamos voltar pro acampamento! Bora, eu só vim aqui! Você sabe o que a gente vai ter que fazer agora? Puxar a alavanca! E derrotar o chefão! Alguém tá vendo? Alguém? É essa alavanca? Aham! Ah tá! Já estamos vendo a alavanca! Tive um momento de cegueira, mas deu tudo certo! Eu já estou vendo a nossa arma! E cadê o chefão? Boa pergunta! Uou! Tem um monte de chefão! Ah, meu Deus! E ele tem muita vida! A gente tá jogando bolinhas de piscina de bolinha neles! É! E divertido, né? O homem! Mas elas são explosivas! Ah, meu Deus! Eu só queria um acampamento tranquilo! Opa! Ah! Vamos atingidos! Já pega e começa a atirar nele, Alec! Toma, Dio Bruno! Isso aí! Vai lá! Na sua cara! Toma! Você também! Toma! Ninguém tem medo de você aqui! Mentira, eu tenho medo! Quem mais tem medo? Toma! Alec, rápido! Meu Deus do céu! Tá ficando... Meu Deus do céu! Ele é Alec! Tem um atrás! Toma! Eles aparecem do nada! Rápido! Continua! Toma! Uou! Pronto! Alec, só falta mais seis! Cinco! Quatro! Você vai conseguir! Rápido! Na cara deles! Ótimo! A gente escapou do acampamento! Pudiu! Pudiu! E não restou mais ninguém! O Tio Bruno pegou todo mundo, Alec! Se você gostou desse vídeo... Se inscreve aí no canal! Ativa o sininho! E valeu, gente! Tchau! Fui! Toma cuidado! Se você for acampar... Você vai agora!